o impreto na caixa caralho acabei de vender um porquinha 600 contos aqui é nóis fecoxa Jefferson Martins marca 600 contos aí não Thales Genesis já tinha feito aqui ó já tinha feito 950 aqui 900 contos Genesis aqui vai é nóis fecoxa semana que vem chega mano cadê o cadê o maluco lá que queria o play 2 lá já deixa digitado aí bonito nome sobre nome play 2 na caixa 520 os caras não os caras não vai deixar você comprar esse play 2 irmão os caras não vai deixar tem mais um ainda agora vai valendo hein 2 bloqueado na caixa 550 lembra que eu falei que tinha 4 Super Nintendo agora era os outros 2 considera a luz eu pus uma caixa repro tá bom esse aqui 520 eu não vou abrir pra vocês verem ele tá melhor que os outros 2 520 Jefferson Martins o Jefferson não perdeu também né passou tá passando a vara você tá querendo comer você tá querendo comer o paçoca né eu sei ó por menos você consegue viu então próximo 530 mano o maluco tinha pedido o Jairo tinha pedido e aí ele moscou a Thalita Schneider levou eu tenho um play 2 aqui ó ó tem um play 2 aqui aquele que vem o modem beleza é um play 2 fat tá bom 650 650 ó eu vou pedir pra você confirmar Daniel não tem o modem serial não bate a gente só pôs nessa caixa porque é o mesmo modelo escreve aí confirma tropou Edson Viana vai querer o play 2 fat não tem o modem vamos lá é um console preto na caixa chat ó beleza só a caixa que é do console aqui já era então beleza calma ó percorça tem que parar e falar o valor mano e já que você antecipou vai ter que pôr o valor esse daqui é o do Grand Turismo qual que é a treta serial não bate com a caixa tá tá vendo esses mil e oitocentos só porque o serial não bate mil e duzentos mil e duzentos agora uma raridade Orlando Fê Coxa foi o primeiro você foi o segundo Alex Evangelista o terceiro ó uma raridade uma raridade certo vou tampar o valor DualShock DualShock serial batendo tem um plus tem um plus ele pegou achei que você que tava de olho na caixa quando ele veio aqui olha o controle é aquele ó tá vendo que ele é pra dentro aqui ó ele é japa e está desbloqueado beleza leitor revisado voltou ontem a regra existe olha os que levam nem todos estão de acordo com o que manda ô Mário Montenegro eu tenho um programa aqui meu irmão eu tenho um programa aqui ó tá tem um programa que é simples beleza ó ele vem aqui e ordena os comentários aqui ó ele ordena os comentários beleza pra você que já chegou desconfiando da minha live pra você tá ó que está duvidando da minha live aí beleza você tem que entender que é o seguinte eu gosto de dinheiro beleza irmão eu gosto de dinheiro eu não tô aqui o Fê Coxa eu acabei de falar ele escreveu antes e eu falei tem que pôr o valor e aí quando quando o cara vai pôr o valor ele já foi lá e já deixou digitado simples assim agora por que que eu vou defender ele e o outro se tem três querendo comprar irmão eu gosto de dinheiro primeiro que pôr na minha conta ali ó tô ó seis quem não põe nome é porque o nome do cara já tá ali deixa é isso ó o ocean blue é esse não vou tirar da caixa não eu acho que ele é bloqueado é bloqueado isso aqui não é é bloqueado mano é japa até ó até o memory card dele ó é azul transparente até o memory card tá 2,600 e agora em homenagem ao chat e ao rato que está no chat coleção do rato borrachudo o 5 PS2 Automobile o 5 eu só peguei um o 5 PS2 Automobile 100 mil reais o 5 100 mil reais isso aqui dá um presente de natal e uma separação eu acho também eu não parto o casamento se ele puder ficar com os consoles o 5 eu não vou pegar o 5 tá até porque isso aqui fica guardado não fica na loja é mano é louco vai Rafa vai Rafa tá solteiro mas apresa Rafa Obrigado.